O que é isso? Ai, mamãe, não é isso. Oi! O que você está fazendo? Estou só ficando em um pouco de seguro, mas agora... O que você está fazendo? O que você quer dizer? Oi! Eu não sei... Eu não sei... Eu vou... Você tem uma influenza? Cine coisas agora? Meu... Eu conhe totes estão ficando... Eu tenho uma luz... Você criou? Você está sh겠지만? Um... Você tem uma onda macita? E aí? Você tem um tamanho? Eu tenho um estudo de uma nossa estuda. Eu tenho um estudo de uma estuda e um pouco de cofante. É tudo bem. É tudo bem, eu não sou muito bem. Eu só ouço um pouco. Oh, você é um grande. Eu sou um grande? Eu sou um pouco porque eu só ouço um somente de um techo. E eu sou um cara de um techo. Não, você é um normal. Eu não sei o que você está falando. Isso é o que eu não sou como? Oh, não. Eu sou muito. Você é um cara do jeito. Você é um cara que você deve. Eu sou uma pessoa que você deve. Mas eu quero saber. O que... Não, eu não sei se você... Você está começando forte hoje! Bem, eu vou... Não, não... Não, não sei, não me engano. Não, eu estava a dizer... O que você está fazendo? Eu não estou com a rapidez... Eu estou com a rapidez... Eu estou com o meu 24-hour banho... Oh, no! O que você está fazendo? Você está fazendo o que você está fazendo? Um... Hum? Eu acho que... Eu acho que eu threw... Eu threw um matchup de dois... Ou 30. Oh, no! Por que você faz isso? People... People are trying to get their ranks up! Por que você faz isso? Eu sei que você está fazendo o que você não tem 1v2 a rank que você está indo against... Oh, é, é! É, é! Eu estou com a rapidez... Eu estou com a rapidez... Eu tenho uma chance de você não estar em um... Em mim, eu estou com a rapidez... Eu estou com a rapidez... Eu estou com amor de todas as outras áreas sociais... Eu estou com a rapidez decoin-��... ...culos eu, não sei? Eu acho que, euiadder, sim... Sim, sim, sim. Você realmente pode fazer isso. Eu fiz isso. Se você realmente desprezorias de seus teatrões, você provavelmente peguei na sua rank, e não vai reservar a higher rank. Sim, sim, sim. É uma coisa para ter um teatrões, e outra para ter que ter desprezorias. Você sempre tem um teatrões de um teatrões. Ah, você tem um teatrões? Eu sempre tenho um teatrões. Eu só tenho um teatrões de um teatrões Mas você também tem um teatrões Então, tipo, é isso que eu acho que não é. Sim, eu não sei. Plata é só um... É só um... Quando as outras outras... Sim, sim. Sim, sim. Eu estava tentando invitar você antes, porque eu estava jogando a buncha de GCs, mas você estava jogando um outro... Eu estou jogando todos os rancos que eu tenho. Só para que eu tenha todos os rancos de plata e dizer que eu sou uma plata player. Não, você não. Se você fizer, é um pouco. Por que você faz isso? Eu threw, tipo, 30 matches, e eles me mandaram a 24-hour para fora. Você não tem que fazer isso. Eu estou glad, though, que eles não colocaram meu rancos de plata. Se eu me deu um rancos de plata, eu teria sido tão mad, porque eu teria que ter um rancos de plata. Por que você fez isso? Porque eu quero dizer que eu sou uma plata. Não, você não, porque você não. Você é muito melhor. E é ridículo de dizer que eu sou uma plata. Eu quero dizer que eu sou uma plata. Eu quero dizer que eu sou uma plata, mas você é uma plata. Não, você não. Eu sou uma plata. Eu sou uma plata. Eu sou uma plata. Não, eu sou uma plata. Você está mentira lá. E eu sou uma plata. Não, não. Você não é tão alguém porque estão precisando da plata. Eu sei uma plata. Eu estou fronte demais. Eu estou dizendo que fizesse lá. Porque eu queria dizer que eu vou dizer que eu sou uma diamond, mas eu não. porque? porque eu sou a diamond player guaranteed não, eu não eu play grand jams eu can hold my own mas eu não posso fazer isso com a randoms não, eu não eu só quero saber que eu posso fazer é porque eu tenho que fazer eu tenho que ter um eu só quero dizer eu não sei você não sei que essa Eles são incríveis. Eles são horríveis. Eles são horríveis. Eu ficarei tão ansioso porque eu falo assim... E eles ainda estão indo. E eu falo assim... E eu falo assim... É o único jeito... Porque eu só consegui melhor. Eu sou um profissional. Eu sou um profissional. Eu estou falando de pessoas como eu estou falando. Você tem que ter alguém que é melhor que você... Ou você tem que... 1-5. 1-5? É. É. Você é o 1 ou o 5? Oh, sim. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu estava jogando a Hoops main. Eu estava jogando a Hoops main. Eu estou jogando a Hoops main. Eu estou jogando a Hoops main. Eu estou jogando muito. Eu estou jogando a Hoops main. Eu estou jogando a Hoops main. Eu estou jogando a Hoops main. Eu est investigate o Tentão NS timeframeminília. É quando você hit thrse triiriços. É. Eu brincar. Eu não estou jogando давно. Eu atizon a Hoops. Você está jogando uma Hoops main. Olha, olha, é um... É um... Eu posso... Eu posso... Cora, eu posso ver... Não tem mais... Por favor! Por favor! Para você ir lá. Como... Deve ir lá. Deve ser... Deve ser... Um... 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 Eu estou no meu PC, mas... É... Um... Ok, eu estou... Um... 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 Eu estou jogando esse... Um... E assim, que eu amo KSP, porque ele sempre traz um novo novo, ele já era assim, eu já não conheço esse pessoal, mas ele é o grande champ, e ele já era assim, e ele era like, o que você rank? E ele era assim, e ele era assim, e ele era assim, e eu disse, você não sabia, não sabia, que não sabia, que a pessoa tinha que saber. Eu sei que eu tinha que fazer isso, e eu sei que eu sei, mas eu vou pegar um, eu vou pegar um, eu vou pegar um, porque eu vi o Swervimzão, para mim, e um, eu vou pegar um, eu vou pegar um, porque eu vi o Swervimzão, para mim. ele é muito bom sim olha só e 2 joker last time i played him me, e quem fez o KSV e creepissão e assim mesmo nãoK étant sind contigo Eu falei, você sabe o que? Os dias foram fechados. E eles falam, damn it, Nix! Ou, get out of the way, Nix! Ou... Agora eu posso ter um pouco. Não muito, mas... Você está bloqueando meu shots like Matt e o privado. Eu vou olhar para o teu teame, e ele vai vir de cima, e não é mesmo em meu view, e vai vir de cima. Eu estou falando. Eu estou falando, God damn it, Nix. Não é exatamente. Eu estou falando, damn it, Nix! Eu estou falando, eu estou falando, Eu estou falando. Eu estou falando, eu estou falando. eu estou falando, eu não sei. Eu estou falando, eu estou procurando meu ass só para me, porque você sabia que eu podia. Eu estou falando, WTF? Quem está me shindo? Eu estou falando, eu quero fazer um pouco, eu vou pegar um pouco de minhas, meu drink é... Eu estou comentei, Você está jogando? Ou você está jogando em treinamento? Eu estou jogando em treinamento. Ok. Então, você sabe o que você precisa? Você precisa de vitamina C. Você precisa... O que você tem? O que você tem? Um... 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 Maybe... Maybe some iron... No, eu vou pegar iron... Um... I do much on metal sometimes, so that helps. I don't think I need any more iron. Chew on metal? Hahaha... I chew on pennies. I was kind of thinking that was a problem, but, uh, you know... By the sound of it, looks like that helps. No... I don't know. Um... But yeah, no... Just... Um... Sleep! Sleep would be a great one, that would probably be your best one. I went to bed at like 10. Oh, that's good, wouldn't you go to bed the night before? Oh, yeah. Are you drinking a lot or no? No, I don't drink. No, don't even start. Don't even start with me. I see you getting ready too, don't do it. No. No. You barked at your eyes. Oh, you're so cute. She puts me there like, oh, I'm going to bark like a crazy woman here in a second. Because you're going to let me out. Or open that door. Okay, I'll open it. I can't, Mama. I like to talk, and I don't want to disturb the ladies. I think I'm going to keep dropping my rank. I mean, if you do that, seriously, I'm going to disown you as my teacher. As my Obi-Wan. I am going to disown you. Because that's just stupid. You don't do that. You want to get better. You don't want to keep beating up on these little nobodies that won't challenge you. I'm going to keep getting better, but I want to get in the freestyle a little bit more. No, hon, you can't get into freestyle playing fucking shit, Pete. You can't. Well, that's the point. I play competitive and slap diamonds pretty easily, but you can't freestyle on diamonds. Because they'll just rush you too early. Not necessarily. No, you can't. So, I'm going to go back down to a lower rank, start fresh freestyling, and slowly work my way up until I can freestyle on diamonds. Because then it's going to, like, I don't know. You could freestyle on diamonds now. You could. Um, yeah, but, like, they... It's not as easy. Yeah, I know. I'm not good enough. I'm not good enough, though. You will get better. But, like, easily do. You need to be challenged. Yeah, well, I'm... Platts are going to challenge you. I'm going to... They're going to a little bit, yeah. No, they won't, dude. They don't even go up for half the shit that comes out their way. No, they don't. And if I can easily freestyle on platts, then I'll naturally rank up. I'll naturally rank up. And then, you know, it'll put me at a rank that I'm chilling up. Okay. That's a good... That's a good feeling. You could try that. Try that. But D2, it's me playing competitively. It's not me going for cool shots. Yeah, yeah, yeah. No, sure. Because we were playing last night, and that's what one of the guys said. He goes, I really want to be able to do some crazy trick shots. He goes, but I just can't do it with you people. Because we were all, like, basically on the... Well, it's like, the SSLs go for, like, crazy shots, but they do it really quickly is the thing. Like, I have to take a while to set my shit up, and I can't quickly get, you know, I can't do it fast is the problem. You'll get there, but, yeah. Oh, yeah, of course, I'll get there, yeah, yeah. But I got to... You need to beat up on some platts first. If you beat up on me, you get to get in a game. No, I'm going to be a high plat through, so I'm not, like, completely dropping, but if I, like, naturally drop, then there's not much I'm going to do. Right. I don't get an invite from you. Because you didn't look. I sent you 20. No, I'm just kidding. Come on. It doesn't say I got one for you. I know, because it's my computer. It's my computer. You've got to invite me. Oh, cakes! You know what? Maybe we might just start it right now, because cakes is free. Sure. I'm going to go ahead and throw some people together, see what goes on, see what happens. Did you get that one? Yes, I did. Yeah. All right. I invited your Xbox. I don't think I have your ethic out of it. You know, everybody knows about you, right? Because I've told everybody about you, right? Oh, yeah? Yeah. I'm like, you know, I'm not very good, but I, you know, and I tell them my whole story. I'm like, and this kid told me to get good, and I never heard from him again. No, I'm just kidding. That's funny. Oh, I bought some Apexes again. I sold my pink ones. I sold my red ones. I sold my black ones. And I bought some more. I bought a few pairs. Right. I went a little overboard. I can't lie. I have an addiction to Apexes. Uh-oh. So what do you got now? I have a bunch of unpainted Apexes. Unpainted? Multiple, though. It's the strength in numbers, you know, the more the merrier. No, it's not. The pink ones were a diamond. And that's like, you traded a diamond for a bunch of fucking gold pieces? No. But. But. He said but. But. But I have like a flex now. Okay, so how many did you get? I got a few. I got a few. Yeah? Just a minute. An extra set for me? No. For sure, yeah. No, I don't want them. I just fucking. Yeah, yeah. I wanted the pink ones. I'll get them, though. Oh. I ain't worried. The pink ones are pretty cool. They went up from like 1,300 credits to 1,700. Shit, yeah, yeah, yeah. Which is a solid profit I had to drop them. So I'll rebuy them once they drop again. Because everything's up right now. Octanes went up. So naturally Apexes went up too. You can hold on to any ones you get now because the Apexes will go back up to where they're like. Well, they're going to drop again. I don't know, dude. They've gone down once and they're on the way back up. So it's not good. They go up and down. They're like octanes. Because Sky Blue is always around 1,100 to 1,200. That's its base price. Yeah. It went down to like 700 for a little bit. And it's back up to 1,200 now. I think it might be at like 1,300 actually. Because, you know, once it starts going up, it keeps. Yeah. It's going to drop again, though. I don't know, man. It's going to drop back to its casual 1,100. That's what people say, but I don't know. It does it every time. For years, it does it every time. Are you sure? I've been playing this game for a long time. I've never seen Apexes drop ever. This is the first time I've seen them drop. I check the prices like almost every day. All right. I believe you. Okay, so it wouldn't let me join you. So I tried to invite you again. You got to re-invite. I don't get it. Girl, I'll invite you. I'm going to crack my... But the Sky Blue Apexes are chilling right now. They're at a solid price. Like, I'd buy them right now. They're not high. Yeah. Octane's way too high. Definitely wouldn't buy any of those. I'm trying to... Let me see. Hold on. Let me try the X. I guess it's this way. This is better but the other face. Did you get it there? I did not. All right. Let me try the X instead of going through... Wait. What are you doing? Going through Xbox? I'm actually... Both. I'm not. I was going to say I'm on my Xbox, but I'm not. Maybe I should restart my game, do you think? Maybe. All right. Let me try. Hold up. Hold up. Hold up. But basically, like, if I go for a flip reset, I'm taking up the wall slowly and, like, you know, aiming it. But the high ranks, they can just fucking throw it up the wall and... Slap it into the net. Like, it's nobody's business. And that's what I want to be able to do. Yeah. I want to go fast. I want to be speedy in the air. More be fastest, but boy. Yeah. Yeah. It'll happen. It will, eventually. I'm... You know. I was kind of stuck for a little while. Not really progressing too much. I think I'm getting up slowly. Yeah, I've been playing this game for how long? A minute, yeah. I'm still not as good as you. I think I'm progressing now. Yeah, you are. Wait, this game is mature. I didn't want to play that game. What the fuck are you knowing? Give me my Rocket League. Okay, so now it's saying it's not starting. Fuck me. I might have to restart the damn thing. That shit just will piss me off. Let's see, exit, let's see. Exit, and then we'll do... Let's try this shit again and see if it... Hey, nice. Um... Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, have you played Destiny 2? Um... Um, not much. I'm not really a Destiny person. No. I tried it. It's not too bad. It's like Halo. Yeah. I'm not really a Halo person. I played, like, Halo 3 in the 2000s, but... Yeah. Like, 2012, whenever it was, but... Yeah, it's... Yeah, I'm not really a Halo person. I don't have to restart the, like, machine. I'll be right...